Pedal Sem Compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite Hora de falar de quem? Do Landau O famoso Landauzão do Pedal Sem Compromisso Bem, a pauta do vídeo de hoje é falar, acrescentar aí um pouco mais de impressões De quem não tem muito hábito de andar numa bike full A respeito dessa catura Oji Sport 2021 Que eu tenho andado aí, que eu adquiri recentemente Tenho andado bastante com ela Então, as impressões, é claro, de um ciclista amador Um ciclista eventual E que também não tinha muitas referências de outras E na verdade não tem muitas referências de outras bikes O diferencial aqui dessas experiências, desse relato de experiência Eu quero mostrar algumas situações aí Você que está acompanhando, algumas situações na prática Trechos de vídeos para que vocês possam entender melhor as minhas colocações Breves aí, mas na prática Há um tempo atrás, pessoal, eu passei aqui nesse lugar Com a minha high tail Estava pior que isso aqui E eu tremi até a dentadura, quase caiu Eu falei assim, olha Eu ainda compro uma full Mas a minha cabeça passava assim Não vou comprar nunca uma full Não sou doido Eu compro full, não preciso de uma full Ai, ai Hoje eu estou passando aqui, pessoal O landauzão não vibra Pessoal, o primeiro ponto interessante que eu chamo a atenção Que eu notei É que em pedais mais longos A gente consegue ficar um pouco mais sentado Então, com a quantidade de costelas E de terra abatida Com uma espécie de erosão E buraquinhos e tal E pedras Bem, pessoal, essa parte aqui Sempre a parte mais cansativa Da linha 4 E Bastante costela E areia Então você consegue ficar mais sentado Não forçando tanto O seu core Para fazer tipo flexões, né Você vai ficar fazendo flexões Então você consegue ficar mais sentado Então você relaxa mais Não que você relaxe Mas que você consegue Imprimir menos resistência Porque no curso daqui da Da suspensão Ela te Evita de você receber o impacto ali em cima Então você consegue Se manter numa posição mais sentada E consequentemente descansar mais Esse é um ponto muito importante Então você volta mais descansado Pessoal, deixa eu registrar aqui Eu estou numa fundiária 40 km O pedal que eu fiz aqui Do percurso do trail ride Domingo O percurso do vídeo Que está aí no card Gente, o quanto que essa bike Tem me ajudado, tá O quanto que ela me descansa O quanto que Areia Pedra Mudança de curso Mudança de percurso difícil Ela ajuda muito bem Ela tem uma Estabilidade muito boa Então ela te dá um pouco De tranquilidade Uma Uma robustez Eu acho que pela questão do eixo bolsa Ser mais largo Ser mais rígido Olha aqui a natureza, gente Dá até pena de falar alto aqui E assim O curso da suspensão Trabalha bastante Como vocês podem ver aqui O O-ring ali Onde é que está Tem trabalhado bastante Suspensão da frente Estou colocando 80 km E tem me dado Muita diferença, gente Muita diferença Eu parei aqui nesse pedal Para falar isso para vocês A diferença é gritante Não é que eu pedalo mais Não é que eu ande Talvez eu ande mais Mas é que eu Menos obstruções Menos obstáculos Para que eu Faça o mesmo pedal Então eu descanso mais Eu estou mais sentado Estou mais posicionado Muita coisa Bora, continuar Um segundo ponto Muito interessante É que a minha técnica De pelotagem Não é tão intensa Ou se existe Alguma técnica Então ela vai ajudar Muito A corrigir certas coisas Então tem um trechinho Que vocês vão ver De correção Parece que não Mas ali foi quase tombo Então eu tive que mudar Você tem duas linhas E para atravessar Para outra linha Você tem cascalho E um pontinho de erosão Então para fazer Essa travessia Ela deu uma deslizada Isso aconteceu Já várias outras vezes Então não sei Se pelo pneu Ser bem grande 2.4 Com cravos laterais Bem, então essa mudança De direção De repente você tem Duas, três linhas E aí você tem que fazer A mudança de direção 40 km Adrenalina Sozinho Bom demais Bom demais Estar sozinho A companhia também é bom Que merda Me jogou para a areia Perdi a linha ali Gente Ela mantém Uma certa rigidez Estrutural Talvez pelo boster Ou talvez pela Suspensão dianteira Também Que ela vai conseguir O pneu Eu atribuo bastante Pneu bem largo Mas eu andava Com o pneu 2.3 Também na frente Mas é a própria Geometria da bike Que também ajuda um pouco A estrutura dela Para fazer essa mudança De direção Isso é muito importante Porque isso evita Muito tombo É raro eu cair É raro Mas se ela te manter Se ela tiver um ajuste Estrutural Para evitar esse tombo Como eu mostrei aí É bacana Terceiro ponto Um diferencial mesmo Para não ficar aqui Discutindo detalhes E coisas que não são Realistas É a velocidade de descer Isso é nítido Eu vou passar uns takes Aí de descida Principalmente esse Que acho que dá Uma dimensão legal Porque tem areia Tem terra e tal Como ela patrola Como ela passa por cima Disso aí Como um SUV De verdade Não SUV Acho que é uma caminhonete De verdade É uma caminhonete É uma caminhonete É uma caminhonete É o landau É o landauzão Então ele se comporta Assim também De certo modo Ela passa por cima Desses obstáculos De modo bem Sem muita resistência A areia um pouco fina Também ela vai passar Nesse take Acho que deu para perceber bem Essa dinâmica Na descida Então Nesse patamar A gente percebe Que se de repente Você vai mais descansado Porque ela evita O choque Ela evita aquele atrito Até na sua pelve também No seu períneo Tudo Se ela evita esse impacto O impacto muscular O impacto das flexões múltiplas Que você tem que ficar fazendo Quando você tem a hardtail Que tem que se levantar Para amortecer o impacto Então se ela te descansa E se ela possibilita Descer melhor Automaticamente Então você vai ter um ganho Normalmente aqui Eu perderia muita velocidade Porque a hardtail Ela ia me Tremer muito e tal Mas com essa Dá para soltar bem Você ganha velocidade Então ela te ajuda Bastante A não perder A descida Pelos pequenos obstáculos Pessoal Vou mostrar para vocês Uma outra Bater nessa tecla De que a bike ajuda a descer Ela ajuda a descer bem Para subir bem Você ganha tempo com isso Eu vou pegar um tobogã aqui Que é descida Seguida de subida Descida íngreme Subida íngreme Paralelas Bora Normalmente eu perco Velocidade Na embaixo Mas com a full não Eu vou mostrar Outras situações Para vocês Vocês vão olhar Outras situações Na prática De repente De vantagens Que eu registrei No meio dos pedais Dá uma olhadinha Porque as vezes aqui discutindo A gente não lembra de tudo Mas no meio dos pedais A gente tem alguns registros Específicos Que a gente faz Dá uma olhadinha Pessoal O Landau Ele se dá muito Muito bem Em plano E falso plano Se dá bem demais Olha Eu consigo manter aqui Nesse falso plano 23, 24 Que para mim Vento conta Para mim Que sou peba É mais Que eu conseguir Na heartail Aqui pessoal Também tem muita costela E aqui você vê O investimento O Landau Passa macio Você não sente O trepidar na mão Muito pouco Sente ela bem estável E não sente Esse impacto No teu core Na tua coluna Vale bem a pena Exatamente isso Que eu queria Pessoal Então por fim Finalizando aqui Essas impressões Técnicas Na medida Do que eu posso falar Então a bike Ela melhorou O meu pedal Em si Não A força que eu coloco É a mesma força Eu vou colocar A mesma força A velocidade média Vai se manter Um pouco melhor Obviamente Porque eu vou Desempenhar Uma melhor descida Mas o que ela vai fazer Ela vai permitir Que o que eu faço Normalmente Eu consiga 30, 40% Mais fácil Eu sei que é muito Mas o Landau Zão aqui O Landau Que eu apelidei Carinhosamente De Landau Ele vai me possibilitar De 30, 40% De descanso De ganho Não de performance Porque o meu ganho De performance Digamos Seja 10% No Strava Quem acompanha Se você for olhar O meu Strava Você viu que Dois pedais mais difíceis Eu tive Mais conquistas Pessoais Óbvio que é visível Então quem quiser Conferir no Strava O que eu estou falando Para não ficar só Revin De sofá Então na verdade Sim Há sim Avanços Do ponto de vista De performance Mas que não são Extremamente relevantes Eu não vou de repente Sair lá De ser Peba E de repente Vou virar aí Um mega Peba Não Vou continuar sendo Peba Mas o que eu faço Comumente Eu vou fazer Com menos esforço Com mais facilidade Com mais resultado De certo modo E provavelmente Terei mais vontade De continuar fazendo Beleza Então nesses aspectos Vocês viram Alguns registros Agora é óbvio Que na frente Eu vou ver A questão da manutenção O custo Tem muitos links Para resolver E aí eu acho Que a gente Isso aqui são impressões Tá bom Se você gostou Do conteúdo Você curte Se de repente Eu optar por se inscrever Aqui no nosso canal Você se inscreva Será muito bem vindo E comente Comente Porque os seus comentários Eles são cruciais Para o desenvolvimento Aqui desse espaço De socialização De informações Da bike Mas se quer um veredicto Um veredicto Uma sentença Eu estou gostando muito E acredito que Até o presente momento Sem nenhuma surpresa Valeu cada centavo investido Com certeza Foi smooth And dark The day They were Laid down The tan lines And white E aí E aí E aí